Música E falem moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo para falarmos aqui sobre a nova atualização que a Konami disponibilizou no dia de hoje para PS4, Xbox One e PC Sim, na pressão do público, eles inseriram uma nova atualização, e iremos falar nesse vídeo no que ela consistiu Vocês vão ver que o vídeo de hoje já vai ser curto devido a isso, né rapaziada? Porque não teve tantos conteúdos assim como já era de se esperar Então vamos sem perder tempo, já deixa o seu gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nada que eu tenho para dar a dizer para vocês nos próximos dias relacionados a PS e FIFA, fechou? Vamos sem perder tempo rapaziada, vamos para o vídeo Bom pessoal, antes, contextualizando, você sabe muito bem que a Konami sim tem o direito de transmissão, tem o direito sim de licenciamento da UEFA EU E a mesma já tinha se iniciado já de alguma semana, sim, já mais de uma semana atrás o torneio se iniciou e a Konami nada Nada de incluir conteúdos relacionados ao torneio dentro do game E eles se anunciaram que no próximo dia 24, ou seja, na próxima quinta-feira da semana que vem Sairia sim uma DLC 7.0, eu queria sim incluir conteúdos para o torneio em si, para a Eurocopa que está presente dentro do game Para seleções participantes E é claro que a torcida, principalmente desses países, ou quem é um bom entusiasta desse torneio, como é o meu caso Não ia deixar isso barato, porque o torneio se iniciou no dia 12 Eles só vão colocar conteúdo só no dia 24, ao tempo que já passou, seleções já foram eliminadas Já está assim na fase eliminatória do torneio e a Konami só vai deixar para incluir alguma coisa no dia 24 Sim, rapaziada, todo mundo pensou dessa forma E sim, a pressão em cima da Konami foi grande, tanto que eles já adiantaram um certo conteúdo que chegaria na DLC 7.0 hoje Sim, então basicamente a DLC 7.0 incluiria tudo isso que eu vou falar para vocês E mais outras coisas que ainda vai incluir Sim, a DLC 7.0 ainda irá sair no próximo dia 24, mas irão incluir outros conteúdos, né rapaziada Então eu acho que vocês entenderam bem o que eu quis dizer O que eu vou falar para vocês hoje era para chegar no dia 24, só que a Konami simplesmente adiantou Porque realmente é um conteúdo indispensável, que não tinha como eles adiarem por adiar ainda mais Porque isso se diz a proposta sobre os elencos, as escalações de convocações, né galera Porque sim, a Konami hoje, com essa atualização que eles disponibilizaram Eles atualizaram sim o plantel das seleções participantes da Euro 2020 Então os plantéis ainda, as escalações, as convocações ainda assim estavam antigas Não estava a maioria delas correspondentes com as que foram levadas para a Eurocola A Konami só ia atualizar isso no próximo dia 24, só que a pressão do público foi tão grande Que eles atualizaram hoje, dia 17 de junho Sem falar, rapaziada, que além deles terem colocado os jogadores correspondentes Que foram convocados para o torneio Eles também aumentaram a capacidade dos jogadores Porque normalmente, uma seleção tem uma capacidade de 23 jogadores Só que devido a pandemia, tudo isso que aconteceu A Eurocopa, o próprio EFA, aumentou sim o limite de capacidade dos jogadores para 26 E a Konami sim também aproveitou e incluiu mais 3 jogadores por seleção Então eles aumentaram a capacidade de jogadores convocados Era 23 e eles aumentaram para 26 E também atualizaram os jogadores que estão presentes nessas seleções Isso que é bem interessante Se você estava pensando em jogar a Eurocopa e não estava querendo jogar por causa da falta de atualidade Da falta de atualizações nos elencos que estão disputando o torneio Agora sim, você pode instalar essa DLC e jogar sim Que já estará tudo correspondente com as seleções que estão disputando o campeonato Fora isso também, outro conteúdo que chegou nessa DLC Que também foi bem interessante, eu achei bem legal Que foi sim, os jogadores que estavam ocultos Eles foram ativados no jogo, nas suas seleções, né rapaziada? E isso eu achei bem bacana mesmo Como os exemplos que vocês estão vendo aí na tela O Rummels, o Cramarit, o Tuhan, o Trap Também temos o Pamecano, o Daniomo Todos esses jogadores que chegaram na última DLC Suas faces novas, licenciadas, eles estavam ocultos Agora com essa DLC não Mas com essa atualização que eles disponibilizaram Eles sim já apareceram dentro do jogo Então sim, eles já estão correspondentes nas suas seleções E é claro que não são só esses, mas uma lista bem extensa E nós não tivemos acesso a lista completa, né rapaziada? Mas sim, todos os jogadores que estavam ocultos dentro do game Eles foram inseridos Isso é bem legal, né rapaziada? Isso é bem bacana, é mais um incremento a mais Para quem está sim por disputar a Eurocopa É interessante sim ver Que a Konami, querendo ou não uma hora ou outra Tem que ouvir o público Porque dia 24, cara Olha o tempo que se passou Olha o tanto de jogos que já foram disputados Para a Konami E aí sim pensar em colocar algum conteúdo Antes que perguntem A DLC 7.0 que irá sair no próximo dia 24 Ainda está de pé E ela é claro, deve incluir alguns conteúdos da Eurocopa Como já era de se imaginar Algumas faces Aquele mesmo conteúdo que nós já estamos acostumados Mas esse conteúdo que saiu hoje Realmente era algo que não tinha como adiar mais, né cara? Se deixasse para incluir só no dia 24 Iria ficar muito antigo Porque o torneio já estaria se encaminhando para o seu final Então deixar para atualizar as escalações das seleções No final do torneio é algo interessante? É claro que não, né cara? Na minha opinião a Konami já devia ter lançado essa atualização No próprio dia 12 Que foi o dia que se iniciou a Eurocopa, né cara? Esperou 5, 6 dias para disponibilizar isso E só com a pressão da galera Porque se o público simplesmente deixasse rolar Eles iriam só soltar lá no dia 24 E é algo realmente muito antigo Vocês tem que concordar comigo Mas é, mano, é muito tempo Para disponibilizar as escalações dos elencos Que estão se disputando essa Eurocopa, né rapaziada? O que vocês acharam? O conteúdo foi esse só dessa atualização Lembrando, eu diria para vocês Que eles soltaram metade da DLC 7.0 Hoje E o outro conteúdo que sairá na DLC 7.0 E sairá no próximo dia 24 Como eu falei para vocês Esse vídeo que eu estou gravando para vocês Esse conteúdo que saiu hoje Era um conteúdo sim Que chegaria na DLC 7.0 Só que por pressão da galera Por pressão do público Eles adiantaram todo esse conteúdo Então a DLC 7.0 ainda será disponibilizada E ainda nessa próxima semana Já deve-se começar a sair as informações Que eu irei trazer para vocês aqui no canal Do que ela deve modificar dentro do game Bom rapaziada, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Lembrando, clica no gostei aqui abaixo Se inscreve aqui no canal também Para não perder mais nada Que eu tenho para trazer para vocês Relacionados a PES e FIFA 22 Nos próximos dias Eu fico por aqui rapaziada Até a próxima E falou Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON